Meu Deus É isso que a gente ganha quando se entrega o coração Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Meu Deus, porque nesse mundo eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer é a mulher que eu tanto quero Lidei todo o meu carinho e recebi só em gratidão É isso que a gente ganha quando se entrega o coração É isso que a gente ganha quando se entrega o coração Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Amor com amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Amar como eu amei Ninguém jamais amou Pena como eu penei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo deu meu coração Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Amar como eu amei Ninguém jamais amou Pena como eu penei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo deu meu coração Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei A ternura imensa que eu lhe dei Ninguém jamais penou Ninguém jamais penou Amar como eu amei Amar como eu amei Ninguém jamais amou Anahí Sinto tanta saudade de ti Anahí Por que você, meu bem, não está mais aqui Onde estás, Anahí Vem, vem agora ver alguém que chora e lamenta por ti Já chorei, já sofri Por você, ó meu bem, Anahí 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 Vinda morena de sangue tupi Seus cabelos cobrindo seu corpo Seu rosto e sua boca que eu tanto beijei Eu recordo com muita saudade Um momento feliz Um momento feliz Que me apaixonei Já sofri Já sofri Já sofri Já chorei Por você, ó meu bem, Anahí 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 Eu estou sempre aos pés de Tupã Quase todas manhãs Rezando pra ti Eu só peço Eu só peço ao grande guerreiro E no meu desespero E no meu desespero Me leve pra ti Já sofri Já sofri Já sofri Já chorei Com você, ó meu bem, Anahí Anahí Anaí, linda morena de sangue do rio Anaí, Anaí Linda morena de sangue do rio Anaí Essa história também é muito interessante Todas as gatinhas querem passear comigo Mas é só por causa do meu carhotel Pra vocês que não conhecem o meu carro Vou descifrar mais ou menos como ele é Em toca-fitas, refrigerador e televisão O meu carro é uma tremenda mansão Carrotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carrotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Rodas cromadas, pneus talalaga Faróis alto e baixo, teto solar E é por isso que as gatinhas se amarram E todas querem no meu carro passear Carrotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carrotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carrotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carrotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Rodas cromadas, pneus talalaga Faróis alto e baixo, teto solar E é por isso que as gatinhas se amarram E todas querem no meu carro passear Carrotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carrotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carrotel, banco e cama A gente ama, olha no céu Carrotel, banco e cama A gente ama, olha no céu A gente ama, olha no céu Eu estou distante Mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim E não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Perante ao altar Eu estou distante Mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Hoje estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim E não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Abreção 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 O que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você, sou mais um que vive agora, morrendo de saudade de você. De que vale a minha vida agora? Se eu já não tenho mais você, sou mais um que vive agora. Aquele banco lá na praça, aquelas flores. Aquele parque, aquela rua, nossa música. Nossos momentos nunca mais vou esquecer. Estou morrendo de saudade de você. Estou morrendo de saudade de você. Estou morrendo de saudade de você. De que vale a minha vida agora? Estou morrendo de saudade de você. Aquele banco lá na praça, aquelas flores. Aquele parque, aquela rua, nossa música. Nossos momentos nunca mais vou esquecer. Estou morrendo de saudade de você. 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 O que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você? O que vale a vida sem você? Eu já cansei de esperar Vivo a ponto de enlouquecer Se você não vem para ficar Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer se você não voltar É grande demais a solidão Por que você não vem me aquecer? Aonde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você, amor maior, onde andará? Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer se você não voltar É grande demais a solidão É grande demais a solidão Aonde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande, tudo é triste Eu quero fazer do meu sonho Hoje uma realidade Quero matar essa saudade Que é demais sem ter você Eu quero Ver o seu corpo rolando na cama Eu quero ouvir você dizendo que me ama Eu quero nos seus braços me perder Eu quero ver amanhã na minha despedida Olha você despenteada e ainda mal vestida Me abraçando e me pedindo pra ficar Eu quero fazer do meu sonho Hoje uma realidade Hoje uma realidade Quero matar essa saudade Que é demais sem ter você Eu quero Ver o seu corpo rolando na cama Eu quero ouvir você dizendo que me ama Eu quero nos seus braços me perder Eu quero nos seus braços me perder Eu quero ver amanhã na minha despedida Olha você despenteada e ainda mal vestida Me abraçando e me pedindo pra ficar 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 Malena Esqueça, baby meu Bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem Acabar comigo Ninguém vai Tirar você De mim É papo irme Eu te amo Te amo, te amo Eu estou apaixonado Por você Meu diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu E seu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Em ciúmes de você Não quero ver você mais triste Você é linda Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você mais triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Você lembra essa canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena Eu só quero ter você Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos 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 Em ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Malena Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Você é linda e não adianta nada 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 Eu que tive tudo, tive amores Carrões de todas as cores E agora nada tenho Eu que fui feliz, vivi meu céu Nunca pensei viver ao léu No papel que disse bem Ó Deus, dê perdão e dê bondade Do meu pobre coração Que não conhece maldade Para perdoar quem me venceu Que hoje vive no apogeu Vindo do meu sofrimento Para quando se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar como eu lamento Eu que tive tudo, tive amores Carrões de todas as cores E agora nada tenho Eu que fui feliz, vivi meu céu Nunca pensei viver ao léu No papel que desempenho Ó Deus, dê perdão e dê bondade Pro meu pobre coração Para perdoar quem me venceu Que hoje vive no apogeu Que hoje vive no apogeu Não chorar e nem sofrer Não chorar e nem sofrer Nem lamentar como eu lamento Chega de falar e agora parar Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo Vivemos juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Os nossos filhos estão sendo maltratados Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo Sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje um dia, não precisam mais Nesta casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje um dia não precisam mais de mim Chega de falar e agora parar Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo vivermos juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se nossos filhos estão sendo maltratados Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo Sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados No toca-fita do meu carro Nossos filhos, meu amor, estão criados Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-vita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-vita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Amor, você não sabe O quanto eu estou sofrendo Amor, você não sabe o que você está sofrendo Amor, você não sabe o que você está sofrendo Amor, você não sabe o que você está sofrendo Amor, a sua ausência, a solidão me apavora Amor, não consegui Gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Amor, não consegui gostar de mais ninguém Sabe por que amor? Porque você ainda é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Aquela casa tão vazia Nem parece que um dia já morou felicidade Era um ninho de beleza, de grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo ali era fartura Tinha amor, muita ternura e muita compreensão Hoje fechada está de luto Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo ali hoje é solidão Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo ali era fartura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada Hoje fechada está de luto Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo ali hoje é solidão Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Essa dor, essa saudade E eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem te ver Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança indo embora Escreva ao menos uma palavra Escreva ao menos uma palavra Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Um pedaço de papel Escreva ao menos um pedaço de papel Escreva ao menos um pedaço de papel Eu preciso tanto saber como vai Aqueles olhos tristes Escreva ao menos um pedaço de papel Saber se esqueceu Do amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que viver Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo Que ainda existe E aquele amor Ainda não morreu Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pecadas No mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que viver assim tão longe Eu chamo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo Que ainda existe E aquele amor Ainda não morreu Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que amor Por que viver assim tão longe Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo Que ainda existe E aquele amor Ainda não morreu Por que amor Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte A malvada da morte Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Vou ser menino Vou ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Por amor Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda velocidade Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Se qualquer dia desses Ao você despertar Olhar para o seu lado Não mais me encontrar Não mais me encontrar Não fique triste Não, meu bem Eu não lhe troquei Por ninguém Se um dia eu for embora Será pro nosso bem Melhor que eu vá embora Antes da gente se odiar Melhor que eu vá embora Sem precisar chorar Eu te agradeço Eu te agradeço Os momentos Que passamos Pelo futuro Azul Que juntos Trocamos Na realidade Nós sabemos Tentamos Se não deu certo Foi porque A vida achou melhor assim Muito obrigado Pelo tudo Que aprendi Perco uma amante Mas uma amiga Sei que vai ficar Em qualquer dia Em qualquer hora Ou em qualquer lugar Quando lembrar de mim Se lembre com carinho Pois continuo Sendo o mesmo Grande amigo Desejando que você Em seu caminho Possa ser vencido Mas tudo é brincadeira Pesteira 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 Até pensar Em qualquer dia desses Poder te abandonar Te amando como eu amo Como é que eu posso te perder Você me trouxe a vida É sem você Morrer Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL